Agora este gatinho pode dormir tranquilamente depois de ser resgatado pela Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis, a ADASFA Atualmente a instituição abriga mais de 800 animais que estavam abandonados Muitos chegam aqui doentes e machucados Para a presidente da ADASFA, Maria Antônia Telles o abandono infelizmente ainda é uma realidade Está um caso corriqueiro, o abandono de animais que é uma coisa que tem que ser evitada Gente, não se abandona o animal que a gente tem em casa Não se abandona porque vai se morar em apartamento porque vai se mudar Eu sempre digo, onde cabe uma pessoa, cabe um cachorro Ah, porque o médico disse que meu filho é alérgico, não pode aí quer abandonar o gato que tem em casa Só que aqui é um abrigo Aqui a gente acolhe animais doentes que estão na rua e que estão doentes Eu não posso também pegar todos que estão na rua Maria Antônia falou sobre a importância da adoção e também da castração dos animais principalmente dos que vivem nas ruas É o fator necessário, é a castração desses animais para evitar um crescimento muito grande da população Tanto canina como felina nas ruas Só que muita gente não tem condições financeiras Então tem que ter um programa, um projeto público de castrações Um projeto muito sério, bem abrangente Porque são muitos animais, não são poucos E pessoas que ganham salário mínimo, um salário e meio, dois salários Não tem condições, tá entendendo? A gente aqui ainda ajuda muito A gente tem clínicas parceiras que fazem preço acessível A gente ajuda as pessoas, entende? Para fazer uma castração mais em conta E assim a gente vai indo E é isso que é necessário, castração pública Na Assembleia Legislativa de Sergipe foi aprovado o projeto 8.526 Que instituiu o dia estadual da adoção animal Além deste, há o projeto 8.315 Que instituiu a semana de conscientização dos direitos dos animais A presidente da instituição acredita que os projetos ajudam a falar sobre o assunto Além de alertar a população sobre esses problemas A adoção é muito importante A gente faz as campanhas de adoção A gente pega o animal na rua doentinho Muitas vezes a gente recupera E a gente coloca depois para adoção Se não for um animalzinho idoso, é mais fácil Quando é muito já idosinho Às vezes as pessoas não querem Mas pelo menos ele não vai viver na rua Ele vai ter os diazinhos dele aqui Tem muitos aqui, o canil está aí Super lotado Precisando de adoção Venham aqui, compareçam, venham adotar Alguns animais abandonados Têm a sorte de encontrar um lar seguro e amoroso Manoela tem seis bichinhos Todos eles foram doados ou adotados por ela e sua família A mais nova adotada foi Matilda Uma gatinha que vivia na rua E agora conquistou o amor de todos E é justamente o amor que prevalece aqui Todos os animais precisam de uma oportunidade A gente só deu essa oportunidade para eles Para que eles pudessem ser amados Se desenvolver, crescer Porque a gente sabe que no ambiente externo Fora de casa, eles são muito maltratados Principalmente os gatinhos A gente sabe que tem pessoas que envenenam A gente sabe que tem pessoas que batem Eu acredito muito em uma segunda chance Para aqueles que são de rua Para que pessoas venham a adotar E acredito que amor é tudo que eles precisam E aí Obrigado.